No mundo que mudou, não é fácil acordar Eu não sei quem sou, e a coroa querem me dar Estou aqui, sou assim, muito triste, mas livre, enfim Nunca me encaixei, nem também me dou bem com as leis Em seu mundo estou, mudou muito do que eu deixei Se o tempo passou, dou um jeito e recomeçarei Com o poder que há em mim De peito aberto decreto assim Por vocês vou reinar A magia vai nos elevar As estrelas iremos tocar A magia vai nos elevar A magia vai nos elevar A magia vai nos elevar